O doutor Eduardo, dentista, tira a outra dúvida. Qual a diferença entre lente de contato e faceta de porcelana? Olha só. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta, sim, há uma diferença entre lente de contato e facetas laminadas. Facetas laminadas também são chamadas de laminados cerâmicos ou facetas de porcelana. A diferença básica entre lentes de contato e facetas de porcelana ou faceta cerâmica é que lentes de contato, em princípio, são posicionados sobre dentes que não sofreram nenhum desgaste dental. Para que isso aconteça, o paciente precisa ter dentes bem alinhados, bem posicionados, sem inclinações adversas, sem giroversões, com necessidade de pequenas correções estéticas, modificando, por exemplo, a forma e contorno do dente. E, dessa forma, apto a receber restaurações cerâmicas extremamente delgadas, chamadas, portanto, lentes de contato, que são cimentadas, coladas sobre dentes que não sofreram nenhum desgaste dental. Por sua vez, nem todos os pacientes respondem aos pré-requisitos necessários para se fazer lente de contato. O paciente, eventualmente, tem dente manchado, ele tem dente girado, inclinado, e que, por sua vez, demanda a realização de algum tipo de desgaste para criar o espaço necessário para a restauração cerâmica. Quando isso se faz necessário, nós estamos realizando, então, um tratamento com facetas laminadas. Tecnicamente, elas são muito semelhantes. Visualmente, esteticamente, elas são muito semelhantes. Não há como diferenciar o que vem a ser lente de contato ou faceta laminada a observação do sorriso de um paciente pós-tratamento. Por sua vez, reforçando, para que o paciente faça lentes de contato, ele precisa ter dentes bem posicionados, bem alinhados, equilíbrio oclusal. A função mastigatória deve estar mantida para que, então, apenas correções cosméticas possam ser realizadas com lentes de contato. Essa é, essencialmente, a diferença entre as duas. Espero ter respondido à sua questão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.